Fala aí galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo Bom galera, é um videozinho aqui de um jogo diferente aqui no canal, né? Assassin's Creed Valhalla galera, que eu tô curtindo bastante E bom galera, é o seguinte, vou deixar aqui um videozinho bem simples mesmo Como você pode tá pegando essa armadura aqui, tá? Armadura do Mentor Assim que você chega logo na Inglaterra, tá? Você não precisa fazer... não precisa ter nenhum pré-requisito É apenas você explorando o mapa mesmo, tá? Então, você assim que chegar na Inglaterra, você já pode fazer isso, tá? Como vocês podem ver aqui Eu estou aqui com o nível 43 de poder, tá? Então, vocês devem saber que eu tô bem no início mesmo do jogo E aqui tá o traje galera, do Mentor, tá? Ele é bem bacana, tem alguns bônus aqui Eu não equipei nenhuma runa ainda Tá padrãozão mesmo E eu vou deixar aí então, todas as localizações das 5 partes aqui Pra vocês pegarem esse set de armadura É isso aí galera, então Espero que vocês curtam o vídeo, tá? Então, um grande abraço aí pra todos que acompanham até agora E agora galera, deixe sua avaliação se possível Um grande abraço aí, valeu, falou Fui Não, 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 não Não, não, não Primeiro Pfui Não, 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 não Vamos lá As able E aí Estar E aí O que é isso? 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 O que é isso?